E parece que a Thaís aí também está sofrendo com o calor absurdo que está fazendo no dia de hoje. Aqui também, então, se vocês escutarem o barulho do ventilador, me desculpem. Gente, que calor é esse, hein? Minha garrafinha do Spotify, ó. Linda, né, gente? Gente, muito calor, meu pai. Mas é isso, é sobre isso. Bora, né? Juro que se não fosse essa rino, mamãe estaria como agora, com o oclão lindo na cara. Porque a gente está pedindo óculos, que eu amo óculos. Depois eu vou mostrar para vocês todos os meus óculos. Inclusive, eu preciso de um organizador de óculos, porque do jeito que está, nas gavetas não está dando certo. Eu vou olhar na Shein. Enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti